Olá aranha do youtube, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e dá um joinha, ajuda aí! Dia de jogar bola na natação, a brincadeira está garantida. A amiguinha joga para a Gabi, a Gabi pega, tenta jogar, não consegue, mira, joga, o professor pegou, o professor pega, joga para a amiguinha, o amiguinho, nossa, jogou muito longe, o professor jogou também, foi parar na piscina vizinha, devolvendo a bola. O professor joga, o menino pega, ele tenta, tenta, joga para o professor de novo e fica eles dois jogando bola. Agora a Gabi tenta pegar, não consegue, ninguém consegue, na verdade, ele jogou fora, estão aguardando a bola voltar, voltou, a Gabi corre, a amiguinha também corre e a outra também. Quem será que pega a bola? A amiguinha pegou, segura, é minha, é minha, é minha, a Gabi tenta pegar, não consegue, ela sobe na idinha e tenta jogar, joga o mais alto que pode. Foi pouco lançamento, foi pouco lançamento, a menina pegou, joga para o professor, o professor pegou, o outro também pegou, jogou para ela novamente, a Gabi pegou. Tá chegando alguém aí, ó, meio atrasada, só de boa, professor só de olho, chegando agora para aula de natação, relax, sossegada, mas tá bom, ainda dá tempo de brincar, entra amiguinha na piscina e vai jogar também. É uma briga ali, ó, quem pega a bola, é, a Gabi pegou, agora vai, o professor pegou, saiu correndo, é minha, é minha, ele falou, é minha, é minha, é minha e acabou, jogou.